Isso mesmo, bom dia Manuela, bom dia a todos os telespectadores. Assim Manuela, nós começamos hoje nessa nova etapa da estratégia da campanha. Os adolescentes de 12 a 17 anos que são deficientes, gestantes ou puérperas, a gente já atende, e o agendamento daqueles de 17 anos. Então, adolescentes, nós estamos focados nesse público, lembrando que os deficientes a partir de 12 anos, as gestantes também, a gente também já começa a atender a partir de hoje. Tá bom, se não tiver nesse grupo de gestante ou de deficientes, são adolescentes de 17 anos. E além desses adolescentes, Julana, nós temos também a dose de reforço, né? Essa dose começa a ser aplicada agora nos idosos. Não são todos que podem ser vacinados? Como é que começa agora essa fase? Nós estamos hoje nessa fase, então, primeiro dia da dose, da terceira dose, né? O dose de reforço. Estamos, Manuela, em nove pontos. E quem são essas pessoas que a gente precisa muito ressaltar? São os idosos com mais de 70 anos e o principal, que tenham seis meses da segunda dose. Então, todas essas pessoas têm que pegar o seu cartão de vacina e verificar se já tem seis meses da segunda dose e se tem 70 anos. Se sim, pode comparecer em um dos nossos nove pontos de vacinação sem agendamento, nesse caso, viu, Manuela? Incluindo o drive do passeio das águas. Ah, então, qualquer ponto de vacinação de Goiânia, se a pessoa tem mais de 70, já tem seis meses da segunda dose da vacina, a pessoa pode ir. Não precisa ter pessoa com nenhuma deficiência, com nenhum problema de saúde, comorbidade, nada. Se tem mais de 70, mais de seis meses, pode ir a qualquer unidade sem agendar. Pode ir. São nove unidades destinadas à dose de reforço. Nós temos hoje mais de 30 pontos na cidade, Manuela, porque a gente está fazendo D2 de todas as, segunda dose de todas as vacinas. Mas temos nove unidades que estão com a vacina específica para esse público, que nesse caso nós estamos fazendo a vacina da Pfizer. Então, em uma das nove unidades, é só levar o cartão de vacina comprovando que a segunda dose já tem seis meses e um documento comprovando que essa pessoa tem mais de 70 anos.